Música Vai do rio, vai do rio, vai do rio, vai do rio Milla porque vou a salir com a prima mía Milla porque vou a salir com a prima mía A la mão de mim, pra vários amigos meus A la mão de mim, pra vários amigos meus Dreaming of your bun bun Dreaming of your bun bun Our base inside your soul Our base inside your soul Our base inside your soul Who are sneakers on? Who are sneakers on? Milla, Milla, Milla Milla, Milla Amém. 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 Amém.